Boa noite. Câmara Municipal realiza a sessão solena em homenagem aos 50 anos da Unimed Planalto Médio. Foi uma aprovação pela unanimidade dos vereadores e nós nos sentimos orgulhosos em poder, nesse momento, estar aqui recebendo essa diretoria da Unimed, que presta um enorme serviço, com sabedoria, administrando muito bem. Vereadora Ada Monareto encaminha ao Poder Executivo indicação que propõe a divulgação de vagas nas creches. A proposta, segundo a vereadora, trará mecanismos para a expansão da oferta a partir da realidade local e poderá estabelecer como isso ocorrerá, se haverá construção de novas creches, readequação de espaços públicos e educacionais, ampliação e reforma de creches já existentes. A Associação do Tecnoagro do Parque UPF realiza a reunião na Câmara de Vereadores. A parte de redação dos atos, estatutos, contratos, essas coisas, nós que começamos a fazer, toda a parte de estruturação, da condução de todas as reuniões até a formalização do Tecnoagro, foi a participação da Câmara de Vereadores. Aconteceu esta semana uma sessão solena em homenagem aos 50 anos da Unimed Planalto Médio. Confira na reportagem os detalhes da homenagem, proposta pelo vereador Alberi Grando. Devo dizer que tenho orgulho em fazer isso. Afinal, 50 anos, meio século, tem que ser comemorado, seja com quem for. Agora, muito mais quando se olha para a Unimed e se vê o serviço prestado para essa entidade em toda uma região, aqui na região norte do estado, que usufrui com 35 mil conveniados prestando esse serviço, médico, laboratorial, ambulatorial. Então, não tem que ser comemorado, não dá-se deixar passar uma época dessas sem ninguém ter lembrado. Então, o poder constituído, no caso, a Câmara de Vereadores, presta essa homenagem de maneira justa. Foi uma aprovação pela unanimidade dos vereadores e nós nos sentimos orgulhosos em poder, nesse momento, estar aqui recebendo essa diretoria da Unimed, que presta um enorme serviço, com sabedoria, administrando muito bem. E as pessoas que estão convidadas, que estão aqui, para assistir esse ato. O que movimenta a economia, a Unimed, não é só a questão do paciente vir aqui fazer a sua consulta, mas é o que movimenta toda a economia nossa. A rede hoteleira, as farmácias. Além, então, dessa questão, digamos, mais primária, que é o atendimento à saúde, a consulta, o exame, a internação, a cirurgia, tem toda uma rede em volta que se beneficia da existência da Unimed. Por isso, então, nada mais justo que essa homenagem. Representando a instituição, o presidente da Unimed, Francisco Neto, expressou seu contentamento com a homenagem realizada pelo Parlamento Municipal. A Unimed aqui, em Passo Fundo, surgiu há 50 anos, em junho de 1972. 21 colegas médicos resolveram tomar a decisão de formar essa cooperativa, no intuito de melhorar o atendimento dos pacientes. O paciente chegaram no médico e eles conseguiram o objetivo, uniram os médicos, formaram-se a cooperativa e, desde lá, a cooperativa só tem crescido cada vez mais e se consolidado aqui na cidade e na região. A Unimed faz parte do sistema de saúde, não governamental, mas privado. Como cooperativa, ela representa, tenta representar os médicos da região e de Passo Fundo da melhor maneira possível. Como operadora de saúde, ela obedece a todos os regimentos e regulamentos da Agência Nacional de Saúde. Então, ela não é somente uma cooperativa médica, mas também um operador de plano de saúde. E ela, através disso, procura atender os seus pacientes da melhor maneira possível, obedecendo a legislação atual do país e procurando o atendimento melhor para os nossos pacientes aqui de Passo Fundo, da região, inclusive de outros estados da federação também. O presidente da Câmara de Vereadores, Evandro Meirelles, também destacou a importância da homenagem que representam dos setores mais demandados do município, a área da saúde. Muito bem, na noite de hoje, aqui na Câmara de Vereadores, estamos fazendo um reconhecimento em nome da comunidade passofundense pelos trabalhos prestados da Unimédio há 50 anos. Isso é um trabalho muito importante, é uma cooperativa, onde o que é arrecadado é dissolvido entre os cooperados e isso fazendo com que nós aqui em Passo Fundo possamos ter esse trabalho com qualidade, dando vida aí às pessoas, cuidando da saúde das pessoas. E isso é muito importante, e Passo Fundo é o polo da saúde, por quê? Porque temos uma cooperativa como a Unimédia, cuidando aí da saúde das pessoas. Então, nesta noite aí, parabenizamos os 50 anos, desejamos sucesso, vida longa à Unimédia aqui em Passo Fundo. A Unimédia, a Planalto Médio, ela chegou até aqui mostrando da importância que tem Passo Fundo como polo médico, a qualidade dos médicos de Passo Fundo. Tanto é que mais de 60% dos pacientes que nós atendemos não são na cidade de Passo Fundo, são de fora. Eles vêm com o intuito de resolver os problemas. Claro que não depende só dos médicos, mas também das instituições médicas daqui de Passo Fundo. A estrutura foi criada para isso e se consolidou para isso. Hoje nós somos 780 médicos cooperados, atendendo diversas áreas da medicina, e com certeza o volume de pacientes é muito grande, não parece. E aflui para Passo Fundo não só os pacientes, como os familiares. Isso movimenta a economia da cidade. Nós agradecemos o colega, o doutor Alberi, ele é vereador, representante da população, representante nosso também aqui na Câmara de Vereadores. Ele propôs essa homenagem, nós somos gratos, agradecemos, e estamos contentos por estar aqui. A vereadora Adamo Naretto realizou uma indicação ao Poder Executivo. O documento propõe o levantamento e a divulgação das vagas das creches municipais. Visando maior transparência e informações referentes às vagas das creches, a vereadora Adamo Naretto apresentou ao Executivo uma indicação. O documento propõe que o município promova mecanismos de levantamento e divulgação da demanda por vagas. A proposta, segundo a vereadora, trará mecanismos para a expansão da oferta a partir da realidade local, e poderá estabelecer como isso ocorrerá se haverá construção de novas creches, readequação de espaços públicos e educacionais, ampliação e reforma de creches já existentes. Nós recebemos em nosso gabinete muita demanda sobre vagas nas escolas infantis, nas escolas de ensino fundamental, e sobre a dificuldade que a população tem em estar sabendo quando vai conseguir uma vaga, se vai conseguir uma vaga, e quando ela recebe o posicionamento na fila, ela não tem noção das pessoas que estão à frente ou que estão atrás, ficando um processo que não é transparente. Então, nós protocolamos ainda o ano passado um projeto de lei que faria com que a prefeitura tivesse a obrigatoriedade de estar fazendo com que esse projeto fosse transparente, que as pessoas tivessem acesso. Porém, ele não passou nas comissões, e vimos por bem, então, devido que daqui a mais uns dias vamos ter novamente essa demanda, Então, nos antecipamos para que o Executivo possa estar trazendo para a comunidade a demanda de vagas, para que nós saibamos quantas crianças precisam de creche lá no bairro São José, ou na Petrópolis, ou no Boqueirão. E aí, então, em cima dessas demandas, sejam sim construídas as creches, sejam disponibilizadas as vagas, sejam investidos nesses lugares onde existe a maior demanda, e que as pessoas possam ter acesso, sim, de uma forma transparente, a quando elas vão conseguir, em qual escola, que eles possam estar sabendo o posicionamento deles nas filas, mas com transparência, para que nós não tenhamos ou não ouçamos de ninguém que uma pessoa que chegou depois foi contemplada e ela não. Então, que seja um processo transparente, e é por isso que nós lutamos e fizemos essa indicação ao Executivo. E veja, depois do intervalo, o trabalho realizado pela Associação do Tecnoagro, Parque Tecnológico do Agronegócio e Agroenergia. Nós já voltamos. Saúde Brasil apresenta 5 dicas para proteger o seu coração. As doenças cardiovasculares são uma das principais causas de morte no mundo. Mas, com atitudes, dá para se prevenir melhor. Vamos ver 5 dicas? Dica 1 Coma mais alimentos in natura ou minimamente processados e evite o excesso de gorduras, sal e açúcar. Dica 2 Pratique atividades físicas regularmente. Os exercícios protegem o seu coração e equilibram o colesterol. Dica 3 Mantenha um peso saudável. Assim, você diminui o risco de um AVC e infarto. Dica 4 Fique longe do cigarro. Fumar aumenta as chances de desenvolver doenças do coração. Dica 5 Procure um serviço de saúde ou uma unidade básica de saúde para identificar fatores de risco e para saber como anda a sua saúde. Cuide bem do seu coração, que ele vai bater mais feliz. Até a próxima! Quer mais dicas? Acesse o site do Saúde Brasil. Já pensou em castrar seu pet? A castração em fêmeas, além de evitar diversas doenças, se realizada antes do primeiro cio, diminui em até 95% das chances da sua gata ou cadela adquirir um tumor de mama. Também evita a gravidez indesejada, entre outros incômodos com o cio, como a ameação nervosa das gatas. O Compata recomenda a castração cirúrgica dos seus animais. Além de ser responsável, é uma escolha saudável para os seus bichinhos. Música O Jornal da Câmara está de volta para falar sobre a reunião do Agrotec realizada na tarde de ontem na Câmara Municipal. Na ocasião, o vereador Rodinei Candeia presidiu o encontro, que contou com a apresentação de ações e iniciativas realizadas pela frente até o presente momento. A Associação do Tecnoagro, Parque Tecnológico do Agronegócio e Agroenergia, é um projeto sem fins lucrativos localizado no PF Parque. O projeto tem o propósito de integrar o setor de agroindústria, energia renovável, entre outras iniciativas que beneficiem toda a região norte do estado. O Agrotec começou em junho de 2021, tendo como proponentes o vereador Rodinei Candeia e o empresário Erasmo Batistella. O projeto de um parque tecnológico do agronegócio já foi uma proposta de campanha que eu fiz, ainda como candidato a vereador. E depois tivemos a oportunidade, aqui na Câmara de Vereadores, junto com o município, envolvendo as cidades, foi oportunizado para que nós fizéssemos, então tivéssemos a iniciativa, de criar um parque tecnológico do agronegócio, que envolve as grandes empresas da região, envolve o PF e envolve o poder público. Tanto o município, o Ministério da Agricultura, Embrapa e a própria Câmara de Vereadores, que tem lugar no Conselho Curador. Hoje eu sou representante do Poder Legislativo, nesse período eleitoral estou afastado, fico afastado. Mas qual é a minha participação? Eu faço a parte de planejamento, a parte de redação dos atos, estatutos, contratos, essas coisas assim, nós que começamos a fazer, toda a parte de estruturação, da condução de todas as reuniões, até a formalização do Tecnoagro, foi a participação da Câmara de Vereadores. E a Câmara pode participar de N modos, pode ser projetos que aprove aqui, pode encaminhar projetos a serem desenvolvidos, ou mesmo abrir espaço político para as demandas que o Tecnoagro possa ter para funcionar melhor. Então essa é a participação da Câmara de Vereadores. Tem essa função institucional, ou seja, de abrir as portas políticas de representação e de fortalecimento da iniciativa, que é gerar inovação, inovação no agronegócio, que no fim significa mais comida na mesa, mais emprego para as pessoas. Um dos diretores do Agrotec, Fernando Piloto, detalha a composição dos integrantes, como funciona a parte operacional e as principais metas do projeto. O projeto Tecnoagro é composto por entidades, empresas privadas e empresas públicas, associações públicas. Então nós temos várias empresas aqui da região que compõem o Tecnoagro, por exemplo, o BESBios, a Estara, a CUM, a Metasa, e temos também as associações que compõem esse Tecnoagro, que vem ser a Universidade de Passo Fundo, nós temos assim a Embrapa, o Ministério de Cultura, a Secretaria de Cultura, a Câmara de Vereadores aqui, a Prefeitura Municipal, e são as entidades que representam esse Tecnoagro. Então a associação Tecnoagro, ela é uma associação que tem na sua composição entidades públicas, associações públicas, e também entidades privadas, as empresas que eu citei. Vou pedir para te falar um pouco como que funciona a prática, a parte operacional das ações do Tecnoagro. Bom, então o Tecnoagro, ele se envolve em diferentes frentes, em diferentes linhas de trabalho, em diferentes cadeias produtivas. Nós recebemos então os projetos, dos associados, esses projetos, eles são analisados, dentro da agenda SG, e aí, após a sua aprovação, é executado, então, é elaborado um contrato, onde nesse contrato, reza como se dará essa parceria. Esse contrato, enfim, ele é trabalhado junto, sempre com a Universidade de Passo Fundo e Tecnoagro, para que a gente possa oferecer aí, ao proponente dos projetos, enfim, soluções, para que a gente consiga aí, ter um bom resultado naquilo que se está propondo. Projetos, todos eles têm as suas demandas, têm os seus objetivos, e a gente busca, então, no mercado, via Universidade de Passo Fundo, através do parque, a gente já tem aí, então, o que vai ser oferecido? Laboratórios, professores, outras instituições, enfim, que têm o conhecimento, que a gente pode, então, agregar esse conhecimento nos projetos que se pretende desenvolver, e assim desenvolver novas tecnologias, e depois transferir essas tecnologias para os diferentes segmentos do agronegócio, para o nosso produtor rural. Nós temos metas que são, então, o desenvolvimento, inicialmente, agora, de projetos que visam, principalmente, na questão da energia renovável, nós temos aí uma demanda bastante urgente, que é pautada aí pelo acrescimento global, então, a gente tem projetos aí para desenvolvimento de trabalhos na linha de produção de etanol, na região, na produção de amônia verde, na produção aí, ter alternativa aos combustíveis fósseis, para que a gente possa reduzir aí o aquecimento global. Então, são projetos que já estão em andamento. Rodinei Candeia destaca o potencial de ações e das soluções oriundas do projeto, além dos benefícios para as empresas que participam como associadas e colaboradoras do Agrotec. Pode dizer, assim, rapidamente, nós temos 8 milhões de hectares plantados em cultura de verão e nós temos só 2 milhões de hectares plantados em cultura de inverno no Rio Grande do Sul. O Tecnoagro tem como um dos seus pilares o desenvolvimento de culturas de inverno, que hoje a gente pode falar que é trigo, triticale e cevada. Com as iniciativas que se possa ter de aumentar a produtividade, transferir tecnologia e de uso, como agora, por exemplo, que vai ser a usina de etanol, a partir de culturas de inverno, nós podemos duplicar a produção de grãos de inverno no Rio Grande do Sul. Isso tem um efeito bárbaro, porque para cada real que o agro gera, ele gera 67 centavos de tributos, ou seja, de dinheiro que vem para o poder público fazer ações públicas, escola, segurança ou saúde, e ao mesmo tempo ele gera R$ 1,37 na economia local, porque todo o agronegócio, todo o emprego que gera, toda a renda que gera, ele acaba sendo investido nas cidades onde ele opera. Então tem um potencial gigante de a gente aumentar a produção do Rio Grande do Sul e aumentar emprego e geração de renda. O modelo anterior era desenvolvimento das tecnologias dentro da própria empresa, com o custo só emitido por ela e sem uma permeabilidade que permitisse outras ideias, outros agentes, outras teorias. Com o modelo de inovação aberta, isso muda porque envolve todo o corpo acadêmico, não precisa ser internado dentro da empresa e pode até mesmo ter financiamento público das pesquisas porque tem essa finalidade de depois transferir para a comunidade esse conhecimento e aumentar a renda de todo mundo. Então, assim, para a empresa é muito bom porque ela acaba tendo esse networking de trocar de ideias, de conviver com outras, de ter ideias inovadoras e ao mesmo tempo pode criar outros negócios dentro da empresa, as chamadas spin-offs, ou seja, empresas que nascem dentro das empresas a partir de novas tecnologias. Então, para a empresa realmente é bastante vantajoso. O Jornal da Câmara desta quinta-feira fica por aqui. Uma ótima noite a todos. Jornal da Câmara